Ainda onde eu podia sonhar Em ser piloto ser astronauta Quem tirou isso de mim? Será que já chegou ao fim? Se nem começou a minha estrada O tempo passou, estou mais velho Prioridades tomam meu coração E o menino dentro de mim Ele estava errado no fim Ao sonhar com o futuro melhor Eu fecho os olhos e me lembro E ajoelhar no dentro Ganhar esperança Dia um dia fugir daqui Esquecer os medos e assim Voltar a me essenciar Ainda onde eu podia sonhar Em ser piloto ser astronauta Quem tirou isso de mim? Será que já chegou ao fim? Se nem começou a minha estrada O tempo passou, estou mais velho Prioridades tomam meu coração E o menino dentro de mim Ele estava errado no fim Ao sonhar com o futuro melhor Ao sonhar com o futuro melhor Eu fecho os olhos e me lembro E ajoelhar no dentro E ajoelhar no dentro E ajoelhar no dentro EuAR esperança Dia um dia fugir daqui Esquecer os medos e assim Voltar a me essenciar Eu fecho os olhos e me lembro E ajoelhar o tempo e a esperança De um dia fugir daqui Esquecer os medos assim Voltar a minha essência Voltar a minha essência